Olha aí galera, a gente chegou aqui no Comerciários de novo, tá lotado de pipa, hein? Olha isso, tá lotado, hein? Ô João, vamos mais para o meio lá, João. Aqui, João, o relo aqui, ó. Nossa, é muito pipa, hein? É muito pipa! Aí, João, a nave aí, João, ele embora, ó. Olha, João, cadê a linha? Não tem linha. A nave indo embora, ó. Caraca, hein? Olha o tamanho da nave. Olha o tamanho do tom. Olha aqui. Olha aí. Na lama. Olha isso. Caraca, hein? Olha aí, Manu. Primeiro, olha isso. Caraca, hein? Pegou? Irmão, ajuda eu por a câmera aqui? Deixa eu desligar aqui. Ah, boa aí, Matheus. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, parou. Ah, de novo. Parou dois, hein? Olha que emboleira que fez. Vai, vamos começar a pegar pipa, vai. Tá na hora já. É. Já, já. Passou na perna dele. Passou mais um. Olha lá, ó. Tá vindo os dois, hein? Olha ali, aí. Olha o pipão tomar rel, ó. Ah, não vive, ó. Eu vim nesse. Olha lá, ó. Olha lá. Olha o pipão de x, ó. Olha o rel, aí, ó. Aqui, outro vindo embora, João. Vamos descer aqui, ó. Vamos pegar. A linha, João. Pega a linha, João. Tá na mão. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Tá na mão aqui. Boa, João. Baixa aí. Boa, João. Baixa aí, João. Boa, João. Boa. Pegamos, hein? Vamos começar a pegar pipa, hein? Enrola, hein? Foca nas costas. Olha a linha, João. Olha pra cima. Olha a linha, João. Ó o boi. Vem, João. Ó os boi. Vem, Manu. Vem, Manu. Corre, Manu. Ó os boi. Fica aí, João. Fica aí. Fica aí, João. Fica aí. Ó os boi correndo, ó. Fica aí. Ele fica. Pra ele não assustar e correr atrás da gente, né? Só por isso. Aqui, ó. Caindo aqui, ó. Vem, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Ela tá aqui o meu aí. Que vem é meu. Que seu? Vamos. Vamos. Olha aí. Vamos. E picou, João. Aí, ó. Pegamos mais um. Olha aí, ó. Aí, vem embora mais dois, ó. Aqui é a flechinha também, ó. Ó. Ó a flechinha da Inglaterra. Vamos pegar mais uma linha aqui, ó. Boa. Mais uma. Olha aí, pessoal. A flechinha da Inglaterra, ó. É sua, João. Vai, João. Boa. Boa. Aí, João. Pipão aí, ó. Aí, ó. Tá no meio. Tá no meio. Tá no meio. Tá parado aí, ó. Aí, ó. Boa. Olha aí, pessoal. Paramos, hein. Olha aí. Ô, João. Vem pegar aqui. Manu, vem pegar o pipão aqui. Aí, galera, ó. Paramos com o flechão, hein. Ó o cara descer já com a pipinha azul, ó. Pega o pipão aqui. Aí, galera, ó. A flechinha e o pipão vêm embora, ó. Procura a linha, João. Olha lá, a galera viu a linha, ó. Olha lá. Olha lá. Pegou, ó. Olha lá. Aí, o pipão vinha embora, aí, ó. Aí, ó. Pega, João. A linha aí, João. Na sua cabeça, João. Pega, João. Aqui, João. Aqui, João. Ó. Boa, tá na mão. Olha aí, ó. Tá, leva lá, João. Mais um. Fica lá com os meninos lá pegando os pipão, beleza? Beleza, João? Sim. Ó, galera, azulzão. Tá sem linha. Ah. O cara parou, ó. Olha aí, ó. Beleza? Aí, galera, ó. Vou entrar aqui e vou pegar, ó. Aí, galera, ó. Aqui, o mato é alto, hein? Ó. É um pitzão, hein? Olha aí, ó. Vai cair em cima da árvore ainda, ó. Ó o azar. Olha lá. Olha aí, ó. Olha a altura do mato aqui. Vamos ver se ele tá com linha. Sem linha. Sem chance de pegar o pipão, hein? Olha lá. A ponta da linha aqui, ó. Caraca, hein? Olha aí, galera, ó. Não faço isso em casa, hein? Vamos ver se a árvore aguenta. Vamos pegar o mochão. Tá aqui na frente, ó. Pegar aqui, ó. Esse galho. Vamos ver se ele chega lá. Pegou, ó. Ó. Rasgou. Mas vamos pegar agora. Bora, tá perto. Esse galho aqui é pesado. Ó. Aqui, ó. Com a ponta do galho, hein? Aí. Pegamos. Pronto. Mais um pipa recuperado, hein? Bixeira. Vamos quebrar aqui o galho. Vamos puxar aqui, ó. Derrubar ele lá no chão, ó. Boa. Aí, galera. Mais um pipa recuperado, hein? Que é pipeiro raiz. Puxar a linha dele aqui, ó. Agora é descer daqui da árvore. Vem, João. Comigo, João. Vem, João. Vai, João. Sua, João. Vai, João. Vamos pegar. Deixa eu pegar. Vê se tá vindo mais algum pipa embora. Olha aí, galera. De novo aqui, ó. Pegar o pipão. Ó, bonitão esse, hein? Xadrezão. Vai, Manu. Lá embaixo. Pra esquerda, Manu. Aí, vai reto. Pra lá, pra lá. Vai reto pra frente. Pra frente. Pode ir, Manu. Pra frente. Pra frente. Pode ir, Manu. Boa, Manu. Levanta ele aí. Boa, Manu. Olha lá, Manu. Pegou, ó. Bom, pessoal. Lembrando. Segue a gente também no Instagram. Temos dois Instagram. Arroba Família Bianconi Oficial. Arroba Mágico Bianconi. Não se esquece de deixar um like. Se inscrever aqui no nosso canal. E deixa aí nos comentários. Qual dos bairros de Botucatu. Ou qual cidade você mora. E se vai rolar festival aí na tua cidade, hein? Ó, o pipão. A barcona tá vindo, hein? Agora tá vindo, hein? Ó, olha aqui, ó. Ó, o pipão aqui, ó. Ó, o pipão. Ó, o pipão. Ó, se não parar, eu pego. Passou. Vem, João. Me ajuda aqui. Tá na mão. Olha aí, galera. Peguei o pipão, hein? Ó, irmão. Tá na minha linha aí. Cuidado aí, irmão. Ó, o azulzão afundou aqui também. Ó, o azulzão. Caiu no buraco aqui, galera. Ó, o azulzão aqui, ó. Pegou? Puxa a linha aí. Boa. Ó, galera. Pipão indo embora ali, ó. Ó, o cara viu agora. Ó, cortou na mão, hein? Olha isso. Ó, o azulzão. Cuidado aí, João. Fica paradinho aí, tá? Ó, ó. Ó, a barcona, João. Foi embora. Segura aqui, João. Segura aí. Ó, galera. Cortou a barcona, hein? Olha isso. Ó, a barcona. Ó, a barcona. Cadê a linha da barcona? Cadê a linha? A linha aqui, ó. A linha aqui, ó. Pedacinho de linha. A linha aqui, ó. Na mão. Aí, galera, ó. Agora, tenta atirar no capricho. Caraca. Olha aí, ó. Ela tá enroscada ali, ó. No galho, a rabiola. É ali que tá travando, ó. Vamos ver se consegue serrar o galho. Aí, boa. Conseguimos serrar o galho ali, ó. Vamos ver se sai daqui agora. Aí, boa. Falta pouco, bebê. Agora caiu na outra árvore aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue desenroscar aqui, ó. Boa. Olha aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue trazer a barcona, hein? Tá vindo, hein? Falta pouco, hein? Deve ter enroscado o cabresto. Olha aí, pessoal. Trabalho de paciência, hein? Puxa, a linhona tá enroscada no galho ali, ó. Bitela, hein? Pipão de 70 centímetros. Latão. Ó. Quase, hein? Passou... Ah! Não acredito. Estourou a rabiola. Deixa um comentário aí, galera. O que vocês acharam desse resgate aí, ó. Ficou lá em cima o latão, hein? Que pena. Caraca, eu não acredito nisso. Ficou lá em cima. Eu não acredito nisso. Que pena. Mas valeu a intenção, né? Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho. Deixa like, deixa comentário. Avisa a gente se você mora em Botucatu, em qual bairro tá rolando mais elo de pipa. E se você não mora em Botucatu e vai ter festival de pipa na sua cidade, avisa a gente. Que a gente vai fazer de tudo pra ir gravar o festival de pipa. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!